Por causa da reiteração do crime e maus antecedentes, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a insignificância em tentativa de furto de lata de tinta. A existência de maus antecedentes e a reiteração no mesmo tipo de crime levaram os ministros da quinta turma do STJ a não conhecer o habeas corpus que pedia a aplicação do princípio da insignificância em favor de um homem que invadiu uma construção e tentou furtar uma lata de tinta avaliada em R$ 45,00. A própria ideia de insignificância do tipo penal é atribuída a todas as condutas de mínima ofensa, ou seja, condutas que sejam ínfimas no contexto social. Só é possível atingir uma tipicidade material, por assim dizer, quando fica evidente a ofensa grave ou bem jurídico. Se não houver ofensa grave, tem-se apenas tipicidade formal. Isso não seria suficiente para configurar o crime. O réu foi absolvido em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença por considerar que a aplicação do princípio da insignificância deveria ser restringida, já que a falta de punição nos pequenos delitos poderia resultar na contínua ofensa ao ordenamento jurídico e gerar instabilidade social e sensação de perigo constante. Para o Tribunal Estadual, além da existência de maus antecedentes, da reincidência específica no crime, o réu teria feito na tentativa de furto uma escalada, o que aumenta o grau de reprovação da conduta. No pedido de habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa alegou que o crime ocorreu sem violência e que o bem era de pequeno valor, o que descartaria o prejuízo à vítima. Ao analisar o pedido, o ministro Joel Ilampa Sjornik citou precedentes do STJ no sentido de que o fato do delito não ter se consumado não é suficiente para o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois esse entendimento equivaleria a declarar atípico qualquer furto tentado, em ofensa ao Código Penal. O relator também apontou o fato de que a escalada para a invasão de propriedade é circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta delitiva, ainda que o valor do bem seja pequeno.